Você faz na cabeça dele, mas é na minha frente. É, mas eu quero esmagar a cabeça dele, assim, ó. E aí, pessoal? Skakey. Tudo bem, é normal, é normal, gente. É que ele tem alguns neurônios faltando, assim, então é tipo, dar uns problemas. Fala aí, Daniel, o que você ia estar falando que eu não vi. Eu vou falar primeiro o que eu fiz na quarta-feira. Espera um momento. Fala. Venha lutar com a gente. Eu fui numa... num encontro de game developers. O que seria isso? Desenvolvedores de videojogos. Ah, tá. Videojogos. E aí? E aí foi interessante que veio um negócio da Obra Games, que é a Associação Brasileira de Games. Eles falando sobre o que eles podem... o que eles têm de convênio com um desenvolvedor de jogo. Falando sobre o cenário um pouco, que eles conseguiram mandar a gente pra... pra Gamescom. Sabe o que que é? Gamescom é uma... exposição, feira de games que teve bem grande agora na Alemanha. Alemanha. Anunciaram umas coisas novas de jogo lá. Já nem vi. E foi assim. E aí eles... Estavam ligando. Provavelmente eu deixei o telefone lá da... Eita, travou. Mais uma vez. É da... Deixa eu só ver o negócio. Ah, tá. Da empresinha, aqueles... tem umas cores, os jogos e tal. Provavelmente é disso. É daqueles negócios do Anime Friends lá, que você tem que deixar o telefone e escutivar. É parecido. Nem vou falar o nome daquele negócio, só pra... mudar a propaganda. Ah não, o pessoal, então. Deixa eu... Agora que eu falo desse negócio do AF, aí quando a gente foi no Anime Friends, eles queriam falar que a gente precisava de uma pulseirinha, e que a gente precisava dar nossos números. E a gente... Como a gente tava de manga comprida, tava frio... Como tava frio, a gente tava de manga comprida, a gente falava que a gente já tinha a pulseirinha. Mas a gente não tinha. Porque se você der o seu número... Ficaram tipo um ano e meio me ligando a primeira vez que eu dei. O número aí, o ano. Falou, palou. Aliás, o papel tá caído em algum universo em paralelo do meu porto. Nossa, eu não sei. Em algum portal aí. Ah, tá aqui. Mas eu não vou mostrar. Não, mostra. Cuidado. Só mostra pra gente. Só mostra pra vocês. Gente, que mulher pelada é essa? Gostei. Deixa eu ver. Rua Augusta. Pior que é perto. Ah, não. E quanto é um curso lá? Ah, não sei lá. São uns... São uns 100 mil reais aí. Uns 2 mil. Por mês? Não. Mas é por de o que nesse curso? Fazer uns... Criar joguinhos? Ah, tem coisa de... Mas quanto tempo demora, tipo, um curso, assim, o melhor cursinho, assim? Tá escrito seis ou doze meses. Ah, só dois paus? É o curso inteiro. Ah, tipo, vai um ano de pagar dois paus. É bom. Eu ia querer fazer, eu acho. Eles tem coisa de... Que é o Essentials, que é tipo, ferramentas, Photoshop, Illustrator. Mas eles ensinam desde o comecinho, tipo, desde o vaso. Vamos fazer, pessoal. Vamos juntar. Não, mas tem que criar um jogo do Capitão Dabo. Só pra gente... Capitão... O problema é que eu não sei nada de programação. Ah, tem alguém que se formou e ensinou aqui, gente. É, porque que ele não ensinou a gente, né? Vamos fazer? É sério, vamos marcar, tipo, assim... Se bem que eu conheço umas pessoas que faz... Tipo, eu tenho um amigo que faz... Eu não sei o nome do curso que ele faz. Mas é de técnico, não é faculdade, não. Os bons dois paus o ano todo, aí dá pra fazer, mesmo. Acho que é de tecnologia. Paga em doze meses. Vamos fazer, gente, é sério. Faz? É um curso que a gente faz junto, sério. Eu faria. Eu faço, se o Daniel... Mas é bom esse curso? Não sei. É, veja se é bom. Vai que não é. Aí podemos... Os meus amigos estavam mandando mensagem dizendo que eles vão passar lá hoje. Ah, é? Então nos passe a mensagem depois, as notícias. Mas eu vou ter que ir embora mais cedo. As boas novas. Mas eu faria. Eu fiz ciência da computação, mas eu queria ir pra essa área de james. O que se eu vi ciência da computação? Porque cê fez por causa de jogos, né? Ciência da computação. Porque desde o começo cê falava que era coisa de jogos. Mais ou menos. Ele fez porque... Eu fiz mais porque, tipo... A mãe ficou forçando ele a fazer alguma coisa da vida. Não. Porque também tinha uma opção de não... Era algo mais seguro do que ser um curso só de jogo. Ah. Entendi. E você fez... É fácil aprender programação? Eu acho. Não, tá. Você é um nerd. O Dioguinho consegue aprender? Ai meu Deus. Ah, eu vou sempre sentar do lado do Daniel. Ainda tem uma chance. Ele vai me ajudando. Só fica vendo as coisas que já fazemos. Cê gosta de matemática? Eu acho que não. Cê sabe que não. Ai, Dioguinho. Dá pra ver que o Dioguinho não consegue aprender. Só por causa das jogatinas de Zelda. Jogatinas. Cê já imagina as coisas que a gente ia fazer nesse curso, né, Daniel? As coisas idiotas que a gente ia fazer nesse curso. Nos jogos. Ih, olha só. Chegamos. Na caverna. Na caverna. No monte... Monte lua. Monte lua. Eu ia falar monte montanha. Eita. Eu não lembrava disso, não. Era isso. Era exatamente ele. Então, Gui. Você está aqui em canto também. Alguns destranadores que estão aqui são poderosos. E faz isso ser muito fácil para treinar meus pokémons. Ah, não. Não, não. Eu não lembrava de você. Não. Eu não estou com o meu time completo aqui. Ah, é o Protossaur. Cebola. Agora tem seis pokémons. Esse é quase o time final deles. Ai, ai, ai. Por que quase? Por que quase, Daniel? Aê, o Otário. Hum... Hum... Fica paralisado aí, ô, seu Otário. Aê, ó, seu Otário. Ah, butz... Aê, Quick Claw. Então depois vamos observar mais esse curso aí, de jogos, de james, ah mas você já tem que ter em mente que vocês vão aceitar tudo as contas pra mim Que as contas o que rapaz? Você que vai ter todo esse trabalho escravo aí, mão na massa vai ser tudo você, a gente mexe com o dinheiro, será que vai ter né, mas tudo bem Tava mexendo o celular no ritmo da música. No ritmo de festa No ritmo... Pera, eu sei se deu de score, que droga Você já ficou... eu aposto que todo mundo faz isso, gente, tipo, você ta ouvindo música andando na rua e você anda no ritmo da música Faça de propósito. Tipo, todo mundo faz isso, até sem querer assim Para de mexer no meu cotovelo, ele é sensível Brincadeira, não é não Você tem... É de pedra Eu sou do tipo pedra e venenosa E venenosa Ae é um pedra Olha só, é a primeira vez que a gente não ta apanhando a docebola Né? Sempre apanhando ele Tybrózio Iiiiixi, é o Typlózio Por enquanto Vou torcer pra usar o Quickclaw Quickclaw Droga Tchau Ampere Já era, morreu É o Typlózio Tchau Ampere Palululu Quem? Quem? Uma nóis Prudu Dioguinho é muito gay Ele é muito gay Ele gosta de homens E piu pius Eu sou o único que sou homem aqui de verdade Como você prova? Como você prova? Na verdade, sou uma garota E se na verdade a sua se abaixa a calça não tem piu piu, hein? Quer ver? Não, não quero não Vai traumatizar minha vida Cuidado, hein? Meus olhos vão derreter Ai meu Deus Ai meu Deus Não, não Dioguinho Para com essa conversa Eu vou chorar Eu vou chorar Piru piu Cadê o Josival Cadê ele? Josival está morto Josival foi comer a esposa dele Literalmente Ele estava com fome Morram É o Jengar É o jogo lá dos bloquinhos É o Jengar A luz queima minhas aras Eu sou vampiro Seria da hora Seria um vampiro Falando do Jojo Eu falei que estou começando a assistir Jojo pro Daniel Não é Jojo Jojo Seu crepulco Tira minha bunda Você veio reclamar do outro episódio que eu falei BTS Tira meu peido Mas é Jonathan Joestar Jonathan Joestar Eu achei que era só da música de abertura A primeira música é da hora A segunda música é da hora A melhor coisa do anime de Jojo é a engine A engine é legal Porque é uma engine de uma música antigua A engine é legal Só que eu sempre pulo Eu não tenho saco Eu não tenho saco de ouvir Eu pulo Alakazam E E E o que? Jojo é tipo um anime pra quem Acha que não gosta de anime Mas é mais pesado do que eu imaginei Jojo É relaxa fica mais pesado mesmo É porque falaram É dai que vem os animes de sobrenatural Essas coisas É o que eu falei né Eu gosto de anime que tem coisas meio sobrenaturais Tipo One Piece assim Aí eu falo Ah então Jojo Assiste Jojo Jojo é legal Aí eu fico meio traumatizado com as coisas assim né Acho que piora Mais pra frente só piora Eita avaste sua licença vai expirar em 8 dias Jojo Ixi Dioguinho Ixi Só os viram aí Isso que você não acabou a primeira parte Quando você acabar você vai ver o que é o bicho Se não for nenhum animal que vai morrer eu tô nem aí Eu fiquei triste com o cachorrinho que morreu Tem animais Toda parte tem um animal que morre É Nossa qual é o problema do Altoro? Tem ódio Ele é meio revoltado com os animais É assim que eu gosto Ó ó ó ó ó ó Beliça Ódio 51 É a bebida favorita do joguinho Sai dai Sasuke Seu ódio Seu ódio é pouco Meu treinamento não só foi sede Mostra como são tão fracos que me fazem ficar frustrado Tá dá isso Tch Tch Ô Tch Ô Tch Vamos falar ele agora com negócio de... De negócio... eu esqueci o nome De gaúcho Sulista É... qual que ele falou? Eu esqueci como ele falou Ah verdade Ah, eu devia até te pegar Eu tô falando que tem um árabe Te vejo mais Tarde Tchau Tchossô não Só é de mineiro Pô, deixa eu recuperar meus bichos Agora não tem mais nada Pra fazer nessa caverna Tem uma ceninha legalzinha Só que eu acho que é só de noite E é só segunda-feira É, então né Acho que a gente não vai ver É uma ceninha que acontece com as Clefairys Eu vou botar a imagenzinha aí Clefairys Clefairys Tá aí na imagem Ela ficou dançando lá na partezinha Man, perto tá se sentindo melhor Hora da aventura Hora da aventura Ah não, vou deixar o saco peludo na frente Pra não aparecer esses bichos Pra não aparecer as bichos Você vai explorar cavernas? Eu vou Hora de explorar Ah, mas cavernas Que é o Paras O que? O que? O que? O que? O que? Bom, então a próxima Brincadeira O que? O que? O que? Ainda bem que eles arrumaram umas coisas Essa caverna é a primeira que traumatiza as pessoinhas É a famosa caverna que as pessoas ficam tipo Chega de Zubat, por favor, chega de Zubat Vamos fazer outro vídeo com o cara do armário Aqui é a partezinha que elas preferem se condensando Que Mario? O que? Aquele Deixa eu pescar aqui Aperte o botão errado Super lógico Vamos ver o que tem aqui Eu vi boate que você pode achar Uma Crefairy de Alula Que? É muito raro Fiquem tentando pessoal Ah é? É Ele é Vesgo Um Poliwag O que? É O que? O que? É O que? O que? O que? A mamãe chamou, Dani. Vai lá, Dani. A mamãe chamou. Vai lá, Dani. Ela vai querer fazer um guarda-boupa? Ouch, ouch. Tchau. Eu achei que normal deu pra ele. Blue. Não é o seu guarda-boupa? Sei lá. É isso? Blurpt. Só porque esse não... Ó, tá vendo que tem espaço? Porque esse é do outro apartamento. Ah, tá. Vou tomar outra entradinha, cara. Se bem que eu acho bem desnecessário. Deixa eu vir pra cá, porque aqui eu acho que tem coisa. Ah, então não vai apagar, então? Olha o... Saco Peludo. Prefere o quê? Meu Deus, você tá bem, Saco Peludo? Vira, sei lá, um suíte. Você tá bem, Mamosoide? O que ele tá conseguindo com você? Ele tá te comendo aí nesse canto aí. Não, ele tá se fundindo com a árvore ali. Não, é porque ele tá mexendo muito o corpo pra te comer ali. Ah, senhor, tem uma loja aqui. Olha, tem uma bonequinha da Clefairy. Tem uns itens de recuperação. Ó, tem Repel, Bendito Repel. Mas eu não vou comprar. Vale mais a pena comprar Super Repel, tá? Nem Max Repel vale tanto a pena. Super Repel é melhor. De custo-benefício. E é isso, Monty Moon. Ainda bem que diminuíram esse lugar. Quer mais um treinador? Eita, agora você leva um capote ao vivo. Quem sabe faz ao vivo? Ao vivo, apesar de ser gravado. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo? Neve! Ah, Jugger, você não tá dormindo hoje. É, eu tô me esforçando. Esse é qual? O quinto? Só que sim. É o quinto episódio que a gente gravou hoje. Hope. Acho que nos outros dois vai rolar um cochilo, hein? Não, não, não. Não, 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 garoto. Já sabe o que acontece se você dormir, né? Vai rolar um cochilinho. Vai acordar sem calça aqui. Como você atira minha caça se eu não vou acordar? Ah, vai acordar sem calça. Olha, Pokémon raro. Nível 13. Ficinha, pessoal. Ficinha, pessoal. Vai fazer assim, ó. Bem na cara, bem na fuça. Bem na fusca. Acorda. Acorda. Não, acorda. Eu só tô mostrando como é que eu vou fazer. Eu não tô, não tô dormindo. Olha, a gente tá falando do Pidgeot abandonado do oeste. Olha aí, ó. Pidgeot abandonado do oeste. Pidgeot. O engraçado é que o Pidgeot, ele fala Pidgeotto. Ele fala Pidgeotto. E o Pidgeotto não fala isso. Ele fala Pidgeotto. Ele fala Idioto. Para de fazer isso. Eu vou contar tudo pra mãe do Daniel. Você vai ver. Nunca mais vai te dar lanche. E ainda você falou que é ruim. Isso eu tô brincando. Eu batia nele, Daniel. Eu tô brincando com isso aí, Daniel. Eu pegava o pão e botava... Fazer o sanduíche de... Não vou tacar pela janela. Mas brincando também. Vou fazer você morrer. Mas brincando também. Amiga, como é que a gente não grava na casa do Doug? Porque o Doug nem comida tem em casa. Pior que a verdade. Não tem comida na minha casa. Não tem comida nem pra ele, imagina. Eu nem almoço direito, gente. Hoje eu almocei direito. Porque minha mãe tinha feito de sombra. Comi uns frangos hoje. Vem pra cá. Não vem pra gravar, Vicky. Vem pra comer. É verdade. Ah, mas isso é minha mãe. E qual criancinha? Vai pra escola pra merenda. Eu nunca tive merenda na minha escola. Ele queria gravar todo dia. Todo dia. Pra quê? Pra comer comida aqui. Na verdade, tipo... Não é que na verdade no almoço eu prefiro comer comida, não lanche. Eu sou menino saudável. Uhum. Tirando ontem que eu comi hambúrguer. Mas eu não comi na minha casa, eu comi fora. É porque você só tem um... Ontem eu comi um hambúrguer top. Bateria fraca. Bateria fraca. Pode ganhar hambúrguer hoje, hein. É hambúrguer? É. Aí sim. Será que vai ser no lugar que eu comi ontem? Não. Porque eu comi no lugar que a gente comia outra vez lá. No hambúrguer, lembra? É aonde que vocês vão... Não posso falar. Os vídeos vão me seguir. É spoiler, é spoiler. Eu posso falar em câmera, vão me seguir. Tipo que esse episódio vai sair em sei lá quando, né? Vai ter tipo as fangirls. Ah, vai. Sonha. Sonha. Kiya, que kawaii. Ainda mais depois daquele vídeo lá. Depois daquele vídeo que eu fiquei muito bravo porque você colocou... Que kawaii. ... na thumbnail, mas tudo bem. Ah. Se eu tivesse fazendo uma cara... Tipo assim. Então, eu comi hambúrguer muito bom. Mas não aquela cara de arregal. Aonde? Chamado McDonald's? Não, não é McDonald's. Ô, gente, pessoal. Não é sério agora, hein. Vocês vão comer hambúrguer hoje, mas pode tratar de comer sábado, hein. Que é Big Mac. Ah, que Big Mac. Dane-se as criancinhas. Eu não posso. Eu comi muito lanche essa semana. Ah, vai comendo. Vai comendo. Meu Deus, eu comi hambúrguer três vezes nessa semana. Ah, eu comi uma vez só. Comi... Quarta? Comi ontem. Eee, tô bem. Eita. Tô bem a alimentação. Por isso que eu tô morrendo. Todo mundo tá morrendo. Isso é muito filosófico. Todo mundo tá morrendo. Quer ver uma frase de novo só? Não. Vai, lá vem. Basta nascer para morrer. Bom, no próximo episódio a gente vai visitar a outra cidade lá pra baixo. No próximo episódio é que esse morreu de desgosto do Dioguinho. Porque dessa mais pra direita a gente volta pra Cerulia, então é só. Vamos pra Plata de novo, né? Fazer o quê? Então até o próximo episódio, seus lindinhos. E os feinhos também. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto